E aí, caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta com Free Fire. Quem me acompanha aí nas lives sabe que eu jogo Free Fire e não tem nenhum mês ainda. E eu iniciei jogando Free Fire e estou até hoje jogando sempre em squad, sempre nas lives em squad. Nunca parei pra... Vou jogar uma partida sola aqui agora, pra valer mesmo e vamos ver o que vai dar. E eu resolvi criar coragem, né? Vamos ver o que vai dar essa tentativa agora. Já se inscreve aí no canal, tem botãozinho aqui embaixo, clica nele, vai aparecer o sininho do lado. Você clica no sininho, já aproveita e bala e senta o dedo no like, beleza? Vamos ver quantas kills que a gente consegue fazer, então se bora comigo. Ai, chega a dar um frio no estômago, meu Deus do céu. Você saber que você está sozinha é ruim, viu? Ai, vamos lá, eu vou cair... Eu vou cair aqui, galera. Bem aqui. Eu gosto de cair aqui quando eu estou em squad. Vamos ver o que dá aqui, sozinha, né? Vamos ver quantos segundos que a gente vai durar. Se a gente durar muito pouco, a gente joga outra partida, porque, né? Pelo amor de Deus. Uma coisa que eu nunca aprendo a usar, galera, é essa granada de gel. Gente, eu sou muito ruim pra usar granada de gel, sério. Muito ruim. E eu estou sem o... Eu estou sem o scanner, eu não sei se caiu gente aqui comigo. Caiu ali, estou vendo. Ai, eu fui enganada. Eu fui enganada pelo... Por esses bonequinhos aqui, gente. Não acredito. Foi, 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 foi. Não, fui não. Tem gente ali, galera. Tem gente ali, ó. Vamos caçar conversa? Vamos. Eu não vou ficar só me escondendo, né? Vamos caçar conversa. E tá ali assim, ó. Ali assim. Vamos caçar conversa? Vamos. A gente tá com o MP40 já. Ele tava aqui, ó. Ele veio aqui pegar o tesourinho dele, né? É bonito. Vou pegar teu tesourinho. Ó. Ele tá ali em cima. Tô achando que eu não tô te vendo, né? Eu tô te vendo, filho. Eu tô te vendo. Volte aqui. Vamos caçar. Volte, 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 volte. Volte aqui. Caraca, essa arma é péssima. Não pega, não, galera. Caçando conversa aqui, mas não... Não tá rolando, não. Nem bala não tem ainda, gente. Tô meio crítica aqui. Ah, capiroto. Mas que peste, meu irmão. Sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Nojito. Aí, gente, nós vamos de novo porque vocês viram que não valeu, né? Muito rápido, Deus me livre. Vamos, 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 vamos pra cá. É, nós vamos bem pra aí. Ai, gente, que nervoso, que nervoso. Vindo sozinha, droga, tem um ali. Eu vou tentar cair aqui em cima, tá, galera? Link em cima. Eu acho que em cima a gente tem vantagem. Ai, cata logo tudo que você tá vendo aí. Eu tenho ali, ó. Ah, matei! Primeiro, 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 tá bom. Não se afobe. Não se afobe. Não se afobe porque tem muito mais. Ah, vamos descer. Ai, meu pai eterno de Deus. Ai, Cristo Rei. Ai, eu queria muito achar o MP40. Eu não sou fã dessa 12, gente. Eu não gosto dessa 12. Tem que ir pra save, menino. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos ali naquele caminhãozinho. Tem gente aqui, galera. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem dois tretando ali, meu povo. Tem dois tretando ali, né? Vamos lá. Vamos lá ver se a gente consegue matar pelo menos um. Pelo menos o que sobreviver. Tô caçando treta, galera. Tô caçando treta. Cadê os caras, hein? Eles estavam aqui embaixo. Droga, Zecarim. Ai, tem um aqui, tem outro Zecarim ali, galera. Ai, meu Deus. É agora que eu vou pra vala. É agora que eu vou pra vala. Ai, vou pra vala, vou pra vala. Ai, matei. Meu Deus. Meu Deus. Mas, se não, tem o Zecarim por aqui. Ai, meu Deus. O que é que tu tem, cara? O que é que tu tem? O que é que tu tem? Manda pra cá. Anda ligeiro. Arrocha. Vai. 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 Pega ligeiro. Pega ligeiro. O que é que tu tem? O que é que tu tem? O que é que tu tem? Ah, tem. Zecarim. Corre, meu amigo. Corre, Zecarim. Nossa. Zecarim, irmão. Zecarim, Zecarim. Mas eu tô na save. De boa. Vamos ficar aqui. Zecarim. Cadê o Zecarim? Cadê esse infame nojento? Cadê, gente? Não sei. Tá bem aqui na minha frente, eu acho. Tá na minha frente, gente. Zecarim. Puta que pariu. Toma, 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 toma. Puta que pariu, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Ah, meu Deus do céu. Querini, vai, 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 vai. Ah, meu Deus. Não acredito. Vai, meu filho, de novo. Gente, eu tô com a save na bundinha aqui, olha. Minhas costas. O cara ficou me arrudeando esse nojento. Peste ruim. Aí, tá bom. Sem felicidade demais, porque felicidade demais traz morte. Cara, tu não tem uma arma que preste. Pelo amor de Deus. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu vou ficar parada aqui. Ai, tem um 4x aqui, meu irmão. Pega 4x. Pega, 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 pega isso aqui. Tá bom, vambora. É uma boa esperar? Tem 6 pessoas. Eu acho que é uma boa esperar. Sim, é uma boa esperar. Eu acho que é uma boa esperar. Eu acho que eu vou ficar aqui. Quem tá ali dali, eu acho que não me vê. Enfim. Gente, vai fechar no meio do tempo. A save. Meu Deus, gente. Que agonia. Vamos esperar. Alguém recarregou a arma. Já avisei que vai dar merda isso. Alguém recarregou a arma e tá aqui. Olá, tudo bem? Puta que pariu. Vai matar. Droga. Fala sério. Demorei demais pra atirar. Nossa, gente. Foi burrice total ali. Eu deveria ter atirado logo no cara. O cara virou as costas pra mim e eu não atirei. Meu irmão. Não. Tô nem acreditando que eu fiz isso. Gente do céu. Não. Fala sério. Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vocês viram aí que eu tenho muita coisa aqui a aprender ainda. Gente do céu. Eu fico muito na pressão quando eu estou sozinha. Meu Deus. Eu nunca imaginei que eu ia ficar tão nervosa assim. É agoniante você saber que você tá no mapa e que não tem ninguém ali pra te ajudar. Que não tem ninguém pra te dar apoio. Enfim. Mas o importante é a experiência. O importante é que foi legal. Deu pra se divertir. Eu ainda prefiro jogar squad. Eu acho muito mais legal. Muito mais divertido. Interagir com vocês. Jogar com pessoas novas. Jogo com pessoas diferentes todos os dias. Toda partida eu tô jogando com gente diferente. E isso assim ainda pra mim é o mais legal. É o mais legal que tá sendo pra mim no Free Fire. Se você acha que eu devo investir também em partidas solo. Jogar partidas solo. Eu posso aprender mais solo. Deixa aqui nos comentários se você quer outro vídeo nesse estilo aí. Então deixa sua opinião aí nos comentários. Tá bom? Não esquece de sentar o dedo no like. Tá bom? E eu vejo vocês na próxima. Um beijo e tchau, tchau.